Olá, seguimores! Como vocês estão? Já que estamos todos em quarentena, só nos resta jogar dois sims. Bom, gente, eu não vou entrar no mérito de tipo assim, ai, coronavírus, fiquem em casa, não sei o que, não sei o que. Eu tô achando as pessoas que estão falando isso muito, assim, fora da realidade. Porque não é todo mundo que pode ficar em casa, certo? Inclusive, se você tem uma pessoa que depende de você pra ficar em casa, tenha noção e libera essa pessoa na sua vida. Por exemplo, eu tinha essa semana aula de pintura, que daí já cancelaram, né? Não vai ter. Tinha psicóloga, que eu desmarquei. Tinha diarista que vim em casa, também desmarquei com ela. Vou pagar as duas do mesmo jeito, né? Porque eu tenho que fazer, não é culpa delas, não é culpa de nada. É culpa de um vírus. Então, tenha noção, dispense as pessoas. Se você tem que trabalhar fora de casa, aquela coisa toda, né? Assina o canal aí do Dros Varela, porque eu não sou médico pra ficar falando o que você tem que fazer. Mas tome os cuidados. E se você tem esse privilégio, pode ficar na sua casa, fica então, fica jogando The Sims. Fica me assistindo jogar The Sims, se você não tem The Sims. E eu vou aproveitar esse vídeo aqui, porque tem bastante gente que me pergunta como que eu faço pra baixar The Sims, como que eu faço pra jogar, sei lá, sei lá, vou mostrar. É o seguinte, antigamente, lá nos primórdios, quando eu comecei a jogar, a gente comprava CD, sabe? Pra quem é jovem e não sabe o que que é, é um disquinho assim que você colocava no computador. Agora, pra vocês terem noção, meu computador não tem nem lugar pra proceder. Então, atualmente, o que você faz? Você compra o download do The Sims. Por onde você pode comprar? Eu compro aqui pelo Origin. Origin, sei lá como é que fala. Que eu não sei o que que é isso exatamente. Isso aqui não é um publi, não é nada. Eu só tô contando como que eu faço. Mas é uma plataforma, vamos dizer assim, onde você pode comprar diversos jogos. Que, no caso, eu só comprei um mesmo, que foi o The Sims. Mas tem aqui esse Team Hospital também, que eu ganhei uma época. Acho que agora eu já perdi, mas o próprio Origin me deu. Tem FIFA, tem Assimilação. Tem uns negócios aqui, ó. E aí você compra o download, ó. Por exemplo, Vida na Cidade está de R$159,79,90. Estou com vontade de comprar? Estou morrendo. Só que eu acho que não tem espaço suficiente no meu computador. Provavelmente eu vou ter que dar um jeito nisso se eu quiser comprar mais. Por enquanto, eu só tenho, acho que é o De Volta ao Trabalho. Não é isso. Ah, sei lá. O negócio do trabalho e o normal. The Sims 4 normal. E aí você compra aqui, então. Com cartão de crédito ou boleto. Deixa eu ver. Deixa eu só ver. Não vou comprar, não. Ó, dá pra você assistir o trailer, comprar já. Não, não vou clicar, senão é perigoso comprar. Mas aí você compra o bagulho, ó. Tem uns negócios aqui e tal. Eu acho que dá pra pagar no cartão de crédito, com certeza. Boleto, eu não sei. Normalmente eu compro no cartão de crédito. Eu não tô sabendo. Mas é isso, gente. É dessa forma que você joga. Ah, quero baixar pirata. Não sei como fazer, porque eu não sou a favor das coisas pirata. Não só porque é errado com as pessoas que trabalham, por exemplo, fazendo jogo. Trabalham na EA Games, não sei o quê. Como também pode estragar o seu computador. Então eu não vou indicar como que faz o bagulho pirata, não. E vamos jogar, meu povo. Finalmente. Vamos apertar aqui pra jogar. Faz tempo que eu não jogo. Acho que a última vez que eu joguei foi junto com vocês mesmo. O que eu tava falando? Ah, a última vez que eu joguei foi a última vez que eu postei vídeo de The Sims aqui. Então deve ter o quê? Tipo um mês? Eu nem sei. Eu nem sei. Não joguei mais. Trabalhando muito. Eu dei um jeito de encaixar o The Sims no meu trabalho também, né? Agora fazendo vídeo de The Sims. Mas não, né? Não tenho jogado. É isso que eu quero dizer pra vocês. Aqui é pra eu dar ok no meu conteúdo personalizado. Eu vou gravar um outro vídeo ensinando a baixar conteúdo personalizado, tá? Na verdade, se você tiver com pressa, é só você procurar no YouTube que tem vídeo já ensinando como fazer isso. Vamos carregar o jogo que vai ser o das irmãs e rivais. E aí, gente, eu queria aproveitar pra perguntar uma coisa pra vocês. Pra saber se vocês sabem como fazer isso. Porque eu tenho outros universos, tá vendo? Outros jogos salvos. Por exemplo, esse jogo aqui, que é o dessa família. É uma família que é muito legal de jogar. Enfim, eu mostro pra vocês um momento aí. Mas esse mundo desse jogo tem muita coisa mais legal, sabe? Tipo, eu troquei a biblioteca, troquei a academia, que já vem no jogo. Tem várias outras famílias. E eu, quando eu fui criar esse jogo aqui que a gente tá jogando, eu não sabia. Daí eu criei um novo jogo. Então eu perdi. Não que eu perdi, né? Mas eu tenho que jogar com essa família se eu quiser ver aquele mundo, entendeu? E aí naquele mundo tem outras famílias dentro do mesmo mundo. E eu queria que as irmãs e rivais estivessem nesse mundo. Deu pra entender? Eu não sei como fazer isso. Acho que eu vou ter que fazê-las de novo, né? Não sei. Se alguém souber, comenta aí. Mas, por enquanto, vamos jogar com elas aqui mesmo, separadamente. Cadê? Eu nem lembro de que elas moram. Aqui, né? Essa casa aqui meio rosa. Tá. Vamos lá. Nem lembro o que eu tava fazendo. A coisa de acabar de publicar um livro, né? Uma bela feiticeira. Tá. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, deixa eu já explicar alguns pontos aqui sobre essa história e sobre esses vídeos de The Sims. Eu fiz alguns vídeos montando as personagens. Então, se você não viu ainda, eu vou dar um apanhado geral aqui. Mas o ideal é que você veja os vídeos, porque é muito engraçado também, porque dá pra você ter uma noção melhor, assim, do que tá acontecendo, né? Do que vai acontecer. E também pra você poder opinar aí nos comentários. Ai, faz isso, faz aquilo. Nossa, que demora. Bom, enquanto é demorando, deixa eu aproveitar pra falar uma coisa pra vocês aqui também, pra todo mundo geral, mesmo que já tá vendo a série faz um tempo, que é o seguinte, se você está assistindo esse vídeo pra você aprender a jogar The Sims, pegar umas dicas, uns truques, você está assistindo errado, porque eu não sou a, sei lá, especialista no The Sims, eu não sei várias coisas, mas eu jogo esse jogo desde que eu tenho 10 anos de idade. Tipo assim, pra me divertir, pra relaxar, pra gostar da minha criatividade, sabe? Então é muito chato quando eu posso, e aí tem um monte de comentário assim, ai, nossa, que aflição dessa menina jogando, que ela não sabe jogar. Gente, eu não tô aqui pra ensinar a jogar, entendeu? Então tipo, ai, não, você tem que aprender a lidar com críticas. Não, tem crítica que eu não tenho que lidar, não, porque eu não tô prometendo nada aqui pra vocês. Acho que eu vou ensinar ninguém a jogar. Se você não tá gostando do meu jeito de jogar, você, por favor, deixa o seu dislike, que também conta como engajamento, e você sai fora desse vídeo, entendeu? Vê outros. Tem um monte de vídeo aqui no canal de outras coisas, entendeu? E só não deixa comentário chato. Nossa, é muito chato, porque eu já não consigo ver todos os comentários. Eu gostaria de conseguir ver. Já não consigo. Ai, você ainda tem uns chatos no meio, ainda atrapalha pra eu poder ver os comentários legais de pessoas que têm um pouco mais de noção das coisas da vida, que sabe que é chato ficar comentando quando você não gosta de alguma coisa. Quer falar que você não gostou? Fala com as suas amigas, não sei o que. Não vem comentar no meu vídeo. É muito chato, gente. Nossa, comecei já nervosa. Eu acho que eu tô ficando muito tempo longe da sociedade, né? Com esses coronavírus, que eu não saio mais de casa. Tô perdendo meu tato social. Então vamos lá. É o seguinte, nós temos Bela Feiticeira, que é uma e-girl, que gosta de escrever e tal. Ela é super criativa, várias coisas, né? Uma pessoa mais soturna, mais na dela, assim e tal. Não faz nada de mal pra ninguém, mas a irmã dela não suporta esse jeito dela, porque ela é uma patricinha muito víbora, muito malvada. E elas estão num embate, assim, louco. Aí tem a mãe, que a mãe é uma puxa-saco, é o nome da Patricinha Regina, por causa da Regina Jorge, sim. E aí tem a mãe, que tá sempre do lado da irmã Pathy, e as duas vão fazer a vida da Bela Feiticeira o inferno. Mas para sair dessa vida, ela está já começando o seu plano, que é de ficar rica vendendo livros. Ela acabou de publicar o seu primeiro livro e ganhou um total de... Acho que zero reais. Tá, o que eu ia fazer mesmo? Deixa eu ver o que elas estão precisando. Nada, né? Tá todo mundo bem. Então, eu acho que... Não sei. Ó, coisas que vocês podem opinar. Ao invés de ficar opinando no meu jeito de jogar, opinem no que pode acontecer na história. Entendeu? Isso é legal. Aliás, se você quiser me dar dicas também, obviamente, você pode dar. Eu já peguei um monte de dica muito legal aqui do que eu posso fazer e tal. Ah, uns códigos, etc. Mas... Escreva com gentileza. Por favor. Eu sempre sou gentil com vocês, com todas as pessoas. Vocês nunca vão me ver sendo escrota com alguém que não seja um político falando alguma coisa absurda que vai impactar a minha vida de milhares de pessoas. Senão, vocês nunca, nunca vão me ver ser escrota com as pessoas. Vamos fazer ela ligar para aquele amigo dela? Aliás, que a gente quer que eles fiquem amigos, né? Vamos chamar eles aqui para eles serem cúmplices. Essa mulher que eu já botei lá para trabalhar, acho que já, né? Tá. Hoje ela vai trabalhar às 5 da... Não, já passou das 5, então ela só vai trabalhar amanhã. Então, Fia, você vai... Sei lá, vamos escrever mais livro. Então, eu queria que elas estivessem nesse outro mundo que eu falei para vocês, porque daí eu conseguiria colocar elas para serem amigas de outros sims que eu já criei e tal, que são, tipo, legais. Que eu sei que são legais, que tem a ver, entendeu? Porque aqui tem um monte de gente que eu também não conheço. Continuaram a escrever... Ah, ela estava escrevendo o livro da Gato Olivinha. Gente, me deram uma dica. Essa dica foi tudo. Que é para eu clicar aqui na porta. Daí eu consigo tampar as pessoas de entrarem. Olha, trancar a porta para todos menos bela. Pronto. Tá vendo? Essa foi uma dica maravilhosa que me deram. Eu adorei. Podem continuar comentando dicas para mim. Podem zoar a decoração da casa também, porque está horrível. Gente, mas em minha defesa, não fui eu que fiz essa casa. Eu só fiz a decoração. A casa não foi que fiz. Eu sei que ela é meio estranha, mas eu já baixei ela pronta. E ainda dei uma dica para vocês de... Opa, meu Deus. O que está acontecendo? De um cara que faz casas muito legais para vocês baixarem o MT Sims, lembra? Vai, amiga. Vai ficar amiga dele. Eu acho que eu vou tirar eles daqui. Vamos fazer eles dar uma volta na rua. Ai, amiga. Tchau, vai correr. Não sei o que eu fiz na mulher. Podia ser só as duas. Eu vou mudar ela de casa. Amiga. Vai cumprimentar seu amigo. Conhecer. Conhecer para saber umas características dele, né? Lembra que ele era maldoso também? Era um negócio assim, né? Que ele tinha de característica. Ele combinava com a Bela. Com a Regina. Vai, fia. Tem uns códigos que são para você ficar amigo instantâneo das pessoas, né? Eu acho que eu vou fazer um negócio desse. Mas não hoje. Eu vou fazer num próximo jogo para eu poder fazer uma festa, gente. Lembra que eu falei que ela é festeira? Ah, ele é pateta. Nossa, mas eu vou ver, meu. Achei que ele era o maior vilãozão. Gente, isso de lê. Que roupa horrível. Que roupa horrível. Ai, nossa, é mesmo. Perguntar sobre o dia. Alegrar o dia. Zombar de traje. Por favor, que esse traje dele tá péssimo. E a outra tá aqui escrevendo sobre a gata olivinha. E ela foi corrigir a coisa. A gente não vai fazer eles irem num date? Não, peraí. Ele é o quê? Ele é mais jovem? Ele é mais velho? Quem é você, Daniel? Daniel é um jovem adulto. Eita, mas já tretou? Peraí, vamos fazer eles irem num date? Desculpar. Você vai? Seja falsa. Ai, desculpa por falar que sua roupa é horrível. Apesar dela ser. Convidar para. Vamos para outro lugar para a gente falar mal da minha irmã. Onde a gente vai? Ai, nossa, gente. Que ódio. Vamos. O que que aconteceu? Acho que não deu certo. Acho que eu tava distraída. Ah, não. Agora vai. Daniel vai encontrar você lá. Onde a gente vai, Daniel? Tá vendo? É muito chato esses lugares. Na outra... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O outro negócio que eu fiz. Nossa, as casas são muito loucas. Tipo, enfim. Ai, na academia ninguém merece, né? Boate Veludo Azul. Você já imagina como é que é a boate, né? Vamos na Casa dos Caixão? Vamos. Eu nunca vi... Olha como que eu sou. Eu nunca vi como é que é a Casa dos Caixão. Pode ser um vídeo, aliás. Eu atualizando a Família Caixão. Mudando as roupas, sabe? Mudando as... Só porque a casa não tem você direito. Se você está vendo esse vídeo, beba água. Nossa, gente. Que casa bizarra. Que de louca. O que que acontece? Ah, tá. A casa não é minha, né? Não posso fuçar. Eu tenho que bater na porta? Deus, que creepy. A Bela tinha que morar aqui. Ai, amei. Nossa, gente. A única pessoa da casa que ela conhece, ela odeia. Que é o Vladimir. Ah, não. Ela gosta da Laura, né? Ai, que estranho essa casa. E o jogo personalizado funcionando muito bem. O conteúdo pode entrar. Ai, que... Olha essa casa. Que fita. Gente, é muito legal. Esse vai ser o próximo gameplay. Eu vou atualizar essa família. Vou mudar a roupa da Laura. Vou fazer eles adotarem mais uma criança. Vampírica. Hum, olha. Que isso. Nada a ver essa cadeia. Nossa, é bonita a casa, né? Olha. Gente, parece que a qualquer momento vai acontecer um crime nessa casa. O que que tem aqui? Ó, gente. Olha essa sala de jantar. Eu amei. A gótica que mora em mim. Meu Deus do céu. Olha. Gente, olha esse quarto. Que máximo. Eu amei. Mas de quem que é esse quarto? Peraí, tem quantas pessoas nessa casa? Eu não sei quem que é. Porque assim, tinha o Vladimir e a Laura, certo? Que eram casados? Não, peraí. É o Vladimir que é casado com a Laura. Aí eles têm a filha. Ou a filha é a Laura? Será que o véio já morreu? Eu não sei. Bom, vamos ver. Vamos fazer a Regina ficar um tempo aqui pra ela descobrir o que que acontece com essa família. Mas tá, vamos ver quantos quartos tem. Esse quartão deve ser o quarto do casal principal, que deve ser a Laura. Gente, a Laura não era criança? Nossa. Bom, enfim. Aí tem aqui provavelmente uma adolescente, uma jovem adulta, sei lá. Tem um banheiro aqui que parece que ia acontecer um assassinato. E aqui... Gente, olha o menininho. Lembra que tinha um menininho? O Alexandre? Gente, eu tô achando que aquele casal morreu, não é? Ai, eu não sei. Eu não lembro. Eu lembro quando saiu o The Sims 4. Eu lembro que eu fucei. Uma coisa que eu já esqueci. Olha essa criança. Parece que ela mora, tipo assim... Parece não, né? Ela mora no soto. Nossa, que criança soturna. A definição de soturna. Gente, imagina as pool party. Pool party sem piscina aqui em cima. Pool party não. A rooftop party. Cadê? Eu não tinha um... Como é que chama aqui? Um cemitério aqui atrás? Ai, gente, não. Tá muito gourmetizada essa família cachorna. Na minha época tinha uns... Uns cemitérios, uns negócios, uns fantasmas. Que isso? O Daniel tá indo embora. O Daniel tá tipo de soturna muito estranha. Eu vou embora. Amigo, vem cá. Chama ele. Isso. Eu não vou entrar aqui nessa casa assombrada sozinha, não, filho. Olha, o hotel... É muito estranho. Você chega na casa e a pessoa tá sozinha jogando chatrês numa casa dessa. Chama o Daniel. Daniel! É muito eu na vida. Meu BFF também chama o Daniel. Olá. Daniel, vem aqui. Nós vamos ter os morros juntos. Olá. Perguntar sobre uma... Gente, você chega numa casa bizarra. Chega perguntando. Insultar quintal. Insultar casa. Você é louca. Você vai ser maior assombrada o resto da sua vida. Insultar essa casa. Elogiar casa. Muito que bem. Elogia casa. A Laura vai falar... Seja bem-vinda, Regina. Aqui nós tomamos sangue de virgens. Ah, é muito linda essa casa. Parece que alguém morreu aqui. Em casa. Cuidar de si. Vai pra cá. Cadê o Daniel? Gente, o Daniel... Não dá pra ser amigo dela. O Daniel já... Como é que fala? Já largou ela pra trás, ó. Já abandonou a amiga. Não dá. Você perdeu a sua chance de ser a pessoa que dá rolê com a abelha rainha dessa vizinhança. Não, muito linda essa casa. Parabéns. Vamos ver a... Ah, não posso ir? Pra lá não, né? Ela tem que ir pra casa. Eu quero entender quem que mora aqui. Tem como perguntar? Olá, quem mora aqui? Ah, é só eu sair e olhar, né? Tipo, olhar o rosto pra cantar. A Laura, cachorro o que? Adulta? Não faz muita diferença, né? Jovem adulta casada com o Vladimir, cachorro. Eita, largou você sozinha nessa casa, filha. Vai embora. O que que é isso? Não, não vai ler nada. Vai embora que senão você vai ser amaldiçoada. Qualquer coisa você encostar nessa casa. Vai embora. O Daniel, você já viu que não é a pessoa indicada pra ser sua amiga. Eu acho que eu vou ter... Se eu não conseguir passar elas pra outra vizinhança, eu vou ter que criar outras pessoas aqui. Vou fazer isso, eu acho. Vou criar várias pessoas pra serem amigas delas, entendeu? Essas fitas todas, porque essas pessoas que já tem aqui... Mó atropelada no jogo. Cadê? Ah, elas moram aqui. Gente, nada a ver essa piscina vermelha, né? Vamos falar a verdade? Combina com a casa dos cachorros, sabe? Esse negócio. Model and design. No nome da casa, nem o nome da casa. Eu não prestei pra mudar. O que que tá fazendo? Coitada, ela que precisa de um amigo, né? Tadinha. Eu vou fazer amiga pra você. Uma família. Uma família não. Umas amigos, uns amigos. Bem legais. Ela pode ter, tipo assim, um único amigo, né? Que isso? Nossa, gente, isso aqui deve tá... Ah, não, tá bom. Tá com fome. Gente, tá acontecendo. Ninguém fica com fome, ninguém nada. Daí fica difícil de jogar. Excelente. Tá, vai comer então. E a outra... Essa aqui vive exausta. Gente, eu não tinha trancado essa desgraça desse quarto? Ou será que eu fiz isso com o banheiro? Será que eu tranquei o banheiro? Eu tranquei o banheiro. Ah, não. Destrancar. Ai, que ódio. Eu tranquei a mão enterrada. Trancar porta para todos menos belas. Peraí, mas antes ela tem que sair do quarto, né? Ainda bem que eu percebi. E eu tô morrendo de vontade de um banheiro em ninguém. Tá, vai tocar um piano. Será que ela consegue sair? E a porta tá trancada? Ai, senhor. A porta tá trancada. Que inferno. Nossa, que horror. É assim que você mata as pessoas, né? Gente, eu nunca matei um sim, meu. Vocês já mataram? Sabe? Você põe a pessoa na piscina e tira a escada. Agora não dá pra fazer isso mais, né? Que eles saem sem a escada. Ah, tá acabada. Vai dormir, então. É... Mas aí não dá, né? Pra você, tipo, tirar a porta, por exemplo. Eu nunca fiz isso. Nunca. Todos os meus sims que morreram foram sem querer. Então... Nunca aconteceu. Cadê? Ai, fia. Termina o gato olivinha logo. E eu tô jantando. Tá, vamos fazer o seguinte. Tá muito chato isso aqui, essa família. Vamos salvar. Eu vou mostrar pra vocês a minha outra vizinhança. E aí, se rolar, eu vou dar um jeito de levar elas pra outra vizinhança. Nem que eu faça tudo de novo, entendeu? Eu salvo a família lá na minha galeria. Eu acho que já tá salvo. Família, casa e eu mudo lá pro outro. Porque esse mundo aqui é muito chato. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que eu... Não, não é aqui, né? Eu já falei que eu ia fazer. O que é isso aqui? Mundos de destino. Ai, meu Deus. Como eu queria ter todos. Vocês vão ver, eu ainda vou ter todos. E tem esse outro mundo aqui ainda, gente. Também é legal. Mas eu gosto mais desse aqui que eu tenho jogado mais. Olha só. Que tudo. Olha isso. Essa biblioteca é muito linda. Ai, eu vou entrar. Não fazer nada, a gente já dá um tour pela... Isso aí, pelo bairro. Olha que graça. Gente, você acredita que a galera implicou até com a minha câmera? Eu gosto de usar a câmera assim. Olha que linda. A biblioteca. Ai, esses dias eu fiz um aniversário aqui na biblioteca. Parece tão bonito que ela é que aconteceu. Ó, esse aqui é tipo o térreo, né? Eu fiz o que aqui? Foi um aniversário ou foi um casamento? Eu nem lembro. Eu fiz alguma coisa aqui. Deve ter gravado pra vocês, né? Mas tudo bem. Não gravei. Olha só que linda a biblioteca. Muito mais legal do que a que vem no jogo, né? E olha, eu acho que é tudo com o conteúdo do jogo mesmo. Não tem nada personalizado. Só que é bem feito o babado, entendeu? Ó, olha aqui em cima. Tipo, tem um... Nem precisa ser desse tamanho, que nunca tá lotado esse lugar. Nem tem sim suficiente, eu acho, nesse bar pra poder acontecer isso. Mas aí, é muito legal. Daí, tipo, tem uma siminha que é amiga de um cara que trabalha aqui. É muito legal. Dá pra eu mexer aqui, será? Não, tem que sair, né? E entrar no outro. Eu acho que se vocês entrarem no meu perfil, no... Nesse mundo de The Sims aqui, na galeria, vocês conseguem ver tudo que eu tenho pra baixar também. O que é isso aqui? O que eu nem vi? Eu acho que é... Academia, né? Essa academia dá até vontade de ir. Gente, tão bonita que é. Olha isso! Que legal! Ó, primeiro eu vou subir tudo pra vocês verem ela assim. Olha que linda! Perfeita, gente! Eu tenho muito orgulho desse bairrinho, é muito bonitinho. Ó, deixa eu mostrar. Também é imensa, nem precisava ser tão grande, mas é imensa. Olha que gracinha! Tem recepção, né? Tem aqui os sofazinhos e não sei o quê. Aqui um monte de armarinho. Olha que graça! Um monte de negocinho pra fazer boxe. Isso aqui é pra fazer uma yoga. Ninguém faz. É foco. Tem piscina, gente! Olha aqui tudo! Olha essa piscina que tudo você consegue ver daqui, ó. Entendeu? Dá pra entender isso? Tipo assim, você tá na esteira e você vê as pessoas nadando. Muito legal, cara! Que devo essa ideia! Tá vendo? Tem um espelhão, um vidro. Olha isso! É muito, muito aparelho! Ai, Deus! Aí aqui em cima tem, obviamente, a piscina. E ainda tem um local aqui pra fazer um lanchinho, entendeu? O que é isso? A sauna! Nossa, eu nem sabia que tinha essa sauna! Que gracinha, né? Nem... Óbvio que não funciona, mas é bonitinho ter. Aí você pode entrar, tal, conversar com a sua amiguinha dentro da sauninha. Fofo, né? Vamos ver agora do lado, que vocês vão morrer. Que eu consegui achar um Starbucks pra baixar, não é fofo? Tudo isso eu não baixei, tipo, de sites aleatórios. Eu baixei aqui na galeria mesmo, no The Sims, tá? Olha esse Starbucks! É o lugar que eu mais uso, eu acho, com o meu Sims. Que eu mais vou, porque é muito fofo. E fica sempre lotado. É muito louco isso, né? Cheíssimo de gente. Ai, acabei de lembrar que teve uma família que eu recentemente deletei. Porque deu uns pau lá que eu não gostei. Mas depois eu explico pra vocês. Eu vou refazer ela. Olha que gracinha! Como as pessoas são caprichosas. Olha isso, a pessoa que fez isso. Que máximo! Lindo, né? Olha isso, que gracinha. Isso aqui, gente, fica lotadíssimo. Aí tem as pessoas aqui trabalhando, tal, no balcão. Aí você vai, pede o seu negócio, o seu suco, o seu cafezinho. Aí você senta aqui pra conversar. Ai, nossa, que coisa, né? Você quer lá, aqui atrás, também tem lugar pra sentar. É muito legal. Acho que foi a melhor coisa que eu baixei, assim. É a mais simples, mas é a mais legal. Tipo, é bem funcional, assim, sabe? Não com muito espaço. Tipo, eu coloquei pra ser um lugar que vem bastante adolescente, ó. Desadolescente, internet rápida. Então, sempre tem uma galera aqui, meu. Um galerão. Acho que foi isso. Quem vê pensa que, nossa, baixei muitas coisas, né? Foi isso. Ah, não! Olha aqui o parque. Olha esse parque, gente. Aquele parque que vem no jogo já. Nada a... Ah, não, peraí. Deixa eu continuar aqui na ordem. Olha o museu. Vocês estão gostando desse tour? Espero que sim. É só porque... Ai, eu tô... Tô chateada que, tipo... As meninas não tão nesse mundo, entendeu? Mas eu vou dar meu jeito. Só que não vai dar pra ser hoje. Olha, essa aqui é uma galeria de arte. Um museu. E aí, vocês não sabem o que aconteceu na minha vida. Peraí, deixa eu mostrar primeiro ele. Olha isso. É um museu, tipo, bem moderno, assim. Achei lindo. A hora que eu vi pra baixar, eu falei... Oh, my God! Olha só. Que bonito. Aí, você entra aqui, tipo... No térreo, não tem absolutamente nada. É uma escada pra você subir. Daí, tem isso aqui também, né? Pode sentar aqui no meio das coisas. Imagina, eu pedi uma assim, em casamento aqui. Ou um sim, fofo, né? Mas tá. Você sobe aqui. E aí, tem a sobra de arte. Eu não sei como fizeram isso. Tá vendo que aumentaram? Esse aqui é um porquinho, que é desse maniquinho no jogo. E aí, a pessoa, tipo, aumentou. Deve ter algum código com uma coisa que aumenta. E aí, virou uma albrona de arte. E é muito legal. Você, tipo, pode ver as coisas. Vem em conjunto, sabe? É muito lindo. É muito espaçoso. Isso aqui também, por incrível que pareça, vem bastante gente. Muito louco, né? Muito mais que na academia, por exemplo. Na biblioteca. Aqui fica bem cheio. Aí, tem um lugarzinho que tem pra você pintar. Você se pinta inspirado, né? E tal. Tem um sim meu, que ele é, tipo, muito artista. Muito artístico. E eu sempre trago ele pra cá, pra se inspirar. Agora, deixa eu te falar uma coisa engraçada, que eu não sabia. Quando você cria um lote, ou então você vai editar um lote que já existe, tem como você escolher os traços do lote. Então, por exemplo, luz natural faz que venha bastante gente aqui testar... Testar não. Treinar a fotografia. Treinar a pintura e tal. Calma. Aí, tem aqui um outro pra você escolher. E eu escolhi isso aqui. Roupas opcionais. O que eu pensei? Que as pessoas poderiam usar a roupa que elas quisessem. Porque tem lote que se você quiser, você coloca com roupa formal, eu acho. E aí, eu falei, não. Roupas opcionais. Tipo, se a pessoa vem com a roupa que ela quiser. Só que, na verdade, roupas opcionais significa que as pessoas podem vir sem roupa. Ou elas podem tirar roupa no meio do rolê. Aí, o que aconteceu? Eu fiz um rolezinho uma vez, que era, tipo, a mãe com as duas filhas adotivas. Tipo, uma gracinha. Ela tinha acabado de adotar. E a mãe é, tipo, super artistinha, assim, tal. Falei, não. Vamos levar as crianças no museu e tal. Vai ser, tipo, um primeiro rolê em família muito legal. Aí, elas chegaram. As pessoas começaram a tirar roupa. Daí, o jogo já começou a falar. Local imprópio pra crianças. Não sei o que. E eu, assim, gente, por que que as pessoas tão peladas? Aí, eu descobri que era culpa minha, no caso. Mas foi isso. Coisas que acontecem, né? Na minha vida. Até no jogo. Eu passo... Pago micos. Olha agora o parque, gente. Tudo esse parque. Tá dando vontade de jogar, né? Imagina. Agora, ainda mais que tem gente que tem que ficar em casa e não tem nada pra fazer. Porque, pra eu falar a verdade, gente, pra mim não mudou muita coisa. Porque, tipo, eu tô tendo que trabalhar do mesmo jeito e eu trabalho em casa. Então, tô trabalhando normalmente com ou sem coronavírus. Mas, pra você que tá sem nada pra fazer, eu sugiro baixar um The Sims. Porque é um jeito do dia passar muito rápido. Você nem vê. Olha esse parque. Que lindo. Que lindo. Eu acho, tipo, nossa, uma das construções mais lindas também. E olha só como a pessoa foi caprichosa. Fez tudo, assim, com florzinha. Eu tô fazendo assim, nem dá pra ver que eu tô na tela. Mas fez tudo com florzinha e tal. Aí tem aqui as coisas pras as criancinhas brincar. Tem uma fonte. Tem isso aqui, que não é nada. É só pra colorir o ambiente. Aqui pra você fazer um churrasquinho. E olha isso. Isso aqui é um negócio, como é que chama isso? Labirinto? Nossa, eu nunca tinha reparado. Que lindo. Que legal, né? Bom, mas tá. Olha isso. Não é lindo? Muito lindo. Nem sei o que tem aqui. Acho que é banheiro ou não é nada. No caso, acho que não é nada mesmo. É, não é nada. É só um negócio pra enfeitar. Cadê o banheiro desse lugar? Não tem banheiro? Ah, tem aqui. É, eu sei porque eu já usei. Eu falei, gente, tem banheiro sim. Olha, até o banheiro é rainbow. Ai, que tudo. Agora eu vou mostrar o que vocês mais vão gostar, eu acho. Que eu até te mostraram nos stories já. Que é mais uma história boa de desses pra contar pra vocês. Porque, assim, inacreditável. Caso você não me siga no Instagram, não tenha ficado sabendo, eu conto agora. Olha, aqui tem uma outra... Ah, tá. Bom, outro dia a gente faz um tour pelas famílias. Porque, deixa eu ver. Já temos muitos minutos de vídeo. Olha esse local, gente. Eu baixei exclusivamente para fazer um casamento. Que foi assim, perfeito. Foi tudo até um certo momento que eu já conto. Deixa eu mostrar pra vocês primeiro o local. Aliás, essa história dessa família que casou é muito legal. De uma menina que era médica. E foi o primeiro jogo que eu joguei sem código de ganhar dinheiro. Tipo, ela ganhou dinheiro por conta própria. E ela era mãe solteira e médica. Foi babado. E aí, até que ela arrumou um marido rico. Porque eu tava de saco de dinheiro já. E, tipo, eu já vi que ia demorar muito pra ela ganhar dinheiro. Aí eu falei, ah, não. Quero, tipo... Quero que ela more numa casa mais legal e tudo. Daí eu fiz um cara bem rico. E ela casou com ele. Mas ainda ela é a pessoa que sustenta a casa. Ela ainda é a pessoa que, tipo, trabalha. O cara não... Não faz nada. Ele é fofo e tudo, mas ele não faz nada. Olha esse lugar que bonitinho de casamento. Também baixei pronto já, tá? Olha que bonitinho. Ele funcionou super bem o casamento aqui, gente. Porque não é um lugar imenso, tá vendo? Daí aqui tem a recepção e tal. Daí as pessoas casam aqui. Daí o povo fica sentado aqui. Nossa, foi super lindo o casamento. Foi muito fofo. Eu achei muito bonito esse lugar. Olha que bonitinho o carrinho branco. E aqui atrás é onde rola a festinha já, tá vendo? Como eu disse, não é um lugar imenso. Mas funciona bem, ó. Tem um bar bonitinho. Um lugarzinho aqui pras pessoas não sei o quê. Aqui um lugarzinho pra galera dançar. Você bota um solzinho. O que... Ai, pera. Deixa eu continuar o tour aqui antes de eu contar. E aqui embaixo, ó. É pras galera irem no banheiro e tal. É muito buffet de casamento, né? Tipo, aliás, buffet de qualquer coisa. Buffet de festa, assim. Tem um negócio aqui, não sei o quê. Umas fontes aleatórias. Muito bonitinho. Aí, o que aconteceu? Olha, tá aqui ainda, gente. Uma mulher que nem tinha sido convidada. Porque sempre tem uns penetra, né? Nas festas. Você faz uns textinhos. Uma mulher que não tinha sido convidada. Colou no casamento sem estar vestida formalmente. Ela tava com uma roupa normal. E ela morreu. Ela morreu. Ela teve a paixoa de morrer no casamento da minha sim preferida. Eu fiquei assim, tipo, juro, no meio da festa. Aí, começou todo mundo a chorar. Foi assim, inacreditável. Começou todos os convidados a chorar. Aqui, ó. Tá ela aqui. Emília Nogueira. Descanse em paz. Juro. Aí, apareceu, gente. A Dona Morte no meio do casamento. Porque surge a morte, né? Aí, veio a Dona Morte no casamento. Aí, beleza. A mulher morreu. E a Dona Morte ficou no casamento ainda. Começou a dançar. Foi assim, inacreditável. Esse dia foi louco. Mas aí, casou. Deu tudo certo. Dona Morte, tipo, a hora que deu a hora dela, foi embora, né? Que tinha outras coisas pra ela fazer. Mas foi isso. Foi um pouco chocante. E eu acho que de lote comunitário, que eu mesma fiz, assim, né? Que eu baixei. É isso. Aí, eu queria propor pra gente fazer um tour pelas famílias, mas num outro jogo. Daí, eu mostro as casas, as famílias e tal. Aí, pode ser até uma boa pra vocês me ajudarem a falar. A gente quer que a Bela e a Regina sejam amigas dessa ou dessa, sabe? Porque eu tô meio sem ideia pra fazer com elas, sabe? Tipo, isoladas lá. Então, assim, ou eu vou criar umas galera pra ficar lá junto com elas. Ou então, eu vou... O que eu tô fazendo? Ou então, eu vou colocar elas nesse mundo aqui, que é mais legal. Tá ligado? Ah, tem uma outra coisa aqui que eu já fiz também. Acho que é aqui, ó. Que tem uma loja. Cadê? Ah, é aqui, ó. Deixa eu mostrar, vai. Tem uma loja. Só pra gente... Que isso? Eu não quero jogar. Eu só quero olhar. Ah, vamos jogar, vai. Olha a Camila, Bersack. Essa família, gente, eu vou dar um spoiler das minhas famílias. Essa é uma família que tem a Camila e a mãe dela, que eu não lembro o nome. Que elas são donas de uma boutique. Olha... Não, que isso? Ah, ela tá na casa dela. Não, amiga. Eu quero que você vá na sua... Olha a casa delas, gente. Não, Máximo. Temos um tour por essa casa, vai. Eu não vou encerrar o vídeo, eu não encerro. Essa casa é legal, vai. As caras meteram um pau na outra casa que eu fiz, mas essa é bonita. Tipo, também é preta, né? Toda gótica. Vocês perceberam que eu gosto, mas eu acho que essa aqui é mais bonita que a outra, né? Eu gosto muito dessa casa. Eu acho que é a casa que eu mais gosto. Honestamente. Ó, daí tem o quarto da mina, quarto da mãe. Aliás, o que ela tá fazendo no quarto da mãe, eu não sei. Cadê a mãe dela? Será que a mãe dela morreu? Gente, cadê a mãe? Calma aí que agora eu tô preocupada. Mãe dela morreu! A mãe dela morreu, eu nem vi. Gente, eu tô muito... Nooo... Tô no chão, que a mãe dela morreu, eu não vi. Eu tô muito largada com as minhas coisas nos decinhos. Coitada, amiga, eu nem tava aqui por você quando a sua mãe morreu. Coitada, agora ela mora nessa casa imensa, sozinha. Bom, tá? Olha, bonita a casa, né? O que que tem aqui em cima? Nem lembro nada. Essa casa eu só não gosto dela por fora. Acho palha, ó. Não tem nada. Eu que fiz, obviamente. Ai, Deus. Ai, coitada. Bom, tá, vamos trabalhar, né? Não, cadê? Ah, tá aqui, ó. Fechado no momento. Fia, vai abrir. Vai até lá primeiro para abrir lá. Ai, que saco, tá? Vamos lá. Como que eu faço, Beto? Ei, viajar. Vai. Não, vai sozinha. Só vou mostrar a loja dela pra vocês, daí a gente encerra. Daí num próximo vídeo eu mostro, tipo, as outras famílias e tal. Eu sou boa nisso, gente. A gente tem que criar as histórias das famílias e das coisas. É muito legal, é tudo, tudo intersectado. Ó, eu vou dar um spoiler aqui também, só da família que eu mais gosto. Que é essa aqui, que é a da médica, com o marido rico, com o filho artista. É muito legal a casa deles também. O que eu ia fazer? Ah, é. Eu ia mostrar pra vocês. Nossa, tem uma família isolada aqui. E aqui a gente tem... A loja dela se chama Baby. Da onde eu tirei isso, eu não sei. Ah, não? Tem uma marca, né? Que se chama Baby, 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 sei lá. Olha a loja dela, parece a casa dela, no caso. Amiga. Ah, tá. Gente, só que essa loja aqui é um saco de administrar, porque ela é pequena. E, tipo, fica muito cheia. E ela é muito cheia de coisa. E as funcionárias são tudo umas ruins, que não atendem direito. Então, tipo, a própria Camille, que fica... Deixa eu ver se é Camila ou Camille. Camille. Ela mesmo tem que atender e ainda assim ela não dá muito conta, coitada. Mas olha que gracinha a loja. Essa loja eu baixei assim mesmo, no caso. Acho que eu só mexi... Não, acho que eu não mexi em nada, não. Fofa, né? Eu gosto muito dessa lojinha. Olha aqui fora. Uma boutique. Ah, daí eu fiz um... É um banheiro? Acho que é. É... O que é isso? Acho que é... Nossa, nem tô lembrando mais. O que é isso, cara? É, acho que eu fiz tipo um banheiro... É, é isso mesmo. Eu fiz tipo uma salinha de convivência, assim, tá ligado? Pra as pessoas irem no banheiro, descansarem e tal. Porque elas estavam trabalhando pacas. Mas é isso. Faz tempo que eu não jogo com ela também. Pobre Camille. Mas tava indo bem a lojinha dela. Gente, mas é isso. Vamos encerrar esse jogo, tá? E eu fico devendo pra vocês um tour pelas minhas famílias. E vocês ficam me devendo comentar aqui. O que eu faço? Se eu mudo elas de vizinhança? Se eu crio amigos pra elas? Enfim, podem opinar também, tipo, no andamento da história. Tipo, a gente quer que a Regina seja amiga do Daniel, sim. Ou não. A gente quer que ela tenha duas amigas. Daí elas vão ser contra a bela feiticeira. Enfim. Eu tenho uma ideia na minha cabeça já, tá? Mudando elas de vizinhança. Mas eu queria que vocês opinassem também, tá bom? Então, obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Boa sorte pra todos nós com esses coronavírus aí. Mas vai dar tudo certo. E é isso. O vídeo ficou meio doido, assim, meio corrido. Porque ainda estou trabalhando muito com outras coisas. Vocês sabem que eu mostro bastante nos vlogs. Vejam os vlogões também, que estão ficando muito legais. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Comenta aqui o que eu falei pra vocês comentarem. Podem comentar também as dicas, tá? De jogo pra mim. Como eu falei, só não quero gente grosseira comentando as coisas que eu não gosto. Deixa o seu like e tchau!